Olá pessoal, estou aqui em Cristalina, na Associação dos Artesãos aqui dessa cidade, muito bonita e muito próspera, mas que tem uma série de problemas que precisam realmente ser trabalhados. Estou do meu lado aqui o presidente da associação, o William, e também o Petinho Abrão, um garimpeiro, um pai de família, um avô, que se preocupa com a região e que pensa, está ajudando aqui a identificar quais são os problemas para o desenvolvimento, principalmente da atividade de mineração e também da atividade dos artesãos aqui na região. A gente pode ver que é uma região que tem um potencial muito grande, tanto para o turismo quanto para essas duas atividades, que gera emprego para diversas famílias. A gente viu aqui a qualidade das pedras e do trabalho feito pelo pessoal do William aqui, e a gente veio aqui na intenção de identificar os problemas para poder trabalhar no futuro, de maneira a potencializar as chances aqui de sucesso que a região já possui. Não é isso? Isso, isso mesmo. Bom dia pessoal, agradecer ao Major Vitor Hugo pela visita aqui na nossa associação do Mercado Cristal, meu cunhado Petinho Abrão também, agradeço pela visita. E é isso que o Major falou, a associação nossa foi fundada em 2002, então a gente já tem um longo trabalho aqui em prova do artesanato do município, conseguindo algumas parcerias em 2003, inaugurar esse espaço aqui, que é o Mercado Cristal, onde funciona aqui a loja da associação, que tem hoje 80 associados. Temos também mais um outro espaço com mais sete lojas, uma chonete, um espaço para reuniões, e a gente fica feliz de receber a visita do Major Vitor Hugo, expressar para ele que as nossas conquistas e a nossa dificuldade a gente ainda precisa de estar conquistando, né, Major? Então a gente hoje, a gente tem como uma necessidade hoje, é melhorar a infraestrutura aqui em volta do Mercado Cristal. Além, também, a gente está fazendo um trabalho bom de divulgação, que a gente realizou o sonho de conquistar o nosso espaço próprio, né, da associação. Só que a gente precisa agora de manter esse espaço, e para a gente manter o espaço, a gente precisa de um apoio, até para ter uma divulgação profissional, né, uma pessoa que está divulgando o nosso trabalho. Selecionais, foi muito bom também vir aqui para reforçar aquela ideia que a gente já tem falado em diversas vezes, em diversos campos da atividade econômica, que é o equilíbrio entre a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento da economia. Então a gente não pode ter leis ambientais que sufoquem a atividade econômica, como tem acontecido aqui em relação à mineração. Então a gente tem visto uma série de dificuldades para concessão de licenças, né, numa atividade de mineração, no caso particular dos cristais, como eu aprendi hoje aqui com o Petinho Abrão e também com o William, que degrada o meio ambiente minimamente e que certamente poderia haver uma melhor compreensão aí por parte das leis federais, do governo federal, para concessão das licenças, de maneira que diversas famílias pudessem obter aí o seu meio de sobrevivência e potencializar a economia da região. Então é uma satisfação estar aqui, nós vamos continuar a visita à cidade aqui de Cristalina e foi excepcional conversar com você, William, nessa manhã para aprender um pouco mais aqui sobre Cristalina, inclusive a origem do nome da cidade e esse mercado aqui maravilhoso com grande potencial turístico e econômico para a região. Muito obrigado. Gostaria de falar também. Bom dia a todos os pessoas que estão indo, principalmente o presidente dos atesões aqui, o William, né, e o Major Vitor Hugo, que eu mais o Gabriel teve a oportunidade de ir lá no gabinete do Major Vitor Hugo em Brasília, recebeu nós uma carença que não tem aonde colocar o Major Vitor Hugo e o futuro presidente da República, o Bolsonaro, com fé em Deus, e vamos levar os problemas, né, principalmente do Garimpo, uma cidade que foi fundada pelos garimpeiros e hoje a gente não tem condições de tirar uma pedra sequer quando que a gente, a polícia vai lá, corre e até mesmo porque não tem mais área. E área tem, não tem área assim, porque eu quero dizer o seguinte, que hoje está tudo na zona rural, né, e essa área não é uma área produtiva, ela é uma área improdutiva e tem como fazer uma cooperativa com os atesões e tudo, então nós chegamos a ponto de levar o conhecimento do Major Vitor Hugo e hoje o Major Vitor Hugo está aqui em Cristamina visitando a nossa cidade e a gente está aí mostrando para ele as dificuldades da cidade como é que está, né, então é isso aí, muito obrigado a todos os moradores de Cristamina que estão aí nos ouvindo, né, então é isso aí, muito obrigado. Obrigado, professor.